A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Sirlene Luisa Zimmermann, recebeu na noite da última terça-feira a medalha Tiradentes em Solenidade na Alerj. Especialista em Direito do Trabalho, Sirlene foi amplamente elogiada por amigos, familiares e colegas de trabalho que marcaram presença no evento. A natural do Rio Grande do Sul, ela escolheu a lotação no estado do Rio quando entrou para o Ministério Público em 2016. É reconhecida no MP por estender as suas atribuições para além do que é exigido aos procuradores do estado. Coordenou o projeto Ouro Negro, que durante a pandemia acompanhou a saúde e a segurança dos trabalhadores do petróleo em Macaé e os projetos desenvolvidos pelo próprio órgão para falar de prevenção, segurança do trabalho e acessibilidade em escolas dos municípios da região. Também é autora de diversos artigos e dos livros, reforma trabalhista interpretada e a ação regressiva acidentária como instrumento de tutela do meio ambiente, feitos que a credenciaram a receber a maior honraria do estado. Sem dúvida, a honraria ela reconhece e homenageia a centralidade do trabalho, a luta pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e essa é a nossa luta de todos os dias. Esse é o nosso campo de estudo, é isso que norteou a nossa atuação aqui no estado do Rio de Janeiro, especialmente na região de Cabo Frio, Macaé, da Baixada Litorânea. Mas, no estado todo, nós temos vários projetos que, apesar de hoje não estar mais lotados no estado do Rio de Janeiro, eu continuo com essa atuação, em especial no projeto de saúde e segurança nas escolas. Hoje já temos vários municípios do estado firmemente engajados com essa proposta. Esse projeto que busca estimular e contextualizar e trazer a cultura da prevenção para os estudantes, de modo que eles estejam melhor preparados quando entrarem no mercado de trabalho, quando forem os futuros trabalhadores, gestores, públicos, empresários, e esse seja um tema que seja natural, prevenção, redução da acidentalidade e do número de adoecimentos relacionados ao trabalho. Autor da comenda, o deputado Chico Machado, que é conterrâneo da região onde a procuradora atuou por mais tempo na carreira, elencou os feitos de Sirlene, que contribuíram para a conscientização da população a respeito da prevenção e segurança do ambiente do trabalho. É um reconhecimento da sociedade, através do nosso mandato, de um trabalho magnífico que ela vem fazendo, desenvolvendo a defesa dos trabalhadores, sendo na questão do meio ambiente também. Então, a procuradora Sirlene Luísa Zirme, ela é merecedora desse reconhecimento. E nós estamos aqui, mais uma vez, agraciando uma mulher que realmente faz e tem feito muito pela sociedade, não só do estado do Rio de Janeiro, mas agora também com as atividades que ela tem em Brasília, beneficiando todo o Brasil.